O meio que Deus escolheu encheu meu ego Cego, pensei não era isso que eu queria O memo, moleque que nem tem sino médio Hoje convive com o assédio dessas modelos de videoclipe Vários como eu se deslumbraram E desfrutaram do que o dinheiro nos permite Fazer dessa leva, gramas desse alto E mesmo em cima desse palco eu segui sendo um cara triste Já que a porra da felicidade é como um macho Só vejo de longe, mas fazer o que? Trena na reserva, tipo em caso de desfalque Um gole pro santo pra ele não passar vontade Os amigos, entende dessa porra e faz de monte Outros amigos, vende porque até consente fome Tudo no meu nome, quem falou de nós se esconde Meu banjo é mais foda até pra quem conheceu Ruas de São, Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, pareceu a maciagem Ruas de São, Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço Faço com a minha voz Tipo um gole e um maço Tô de Michael Kors E praga Tô com o magrão E o praga Pelas ruas de São Paulo Nada disso é caro Mas nós fez fazer valer Espécimes raros do que as ruas sabem ser Espécimes de peixes no meu dia Eu fiz chover Rimas como balas, você quer pagar pra ver Piciado em drops Flash estampado no informe Conto cash tudo nos conformes Hoje virei foco do holofote Fábrica de rap, trampo pra ficar pacote Minha firme ainda vai contar forte Favelado com potencial Quem não entende do porcentual Sabe que por ser tão atual Precisa pensar pro pessoal Rima singular no tom plural Tenho quase a década rimando E tem bem pouco mais de um ano Que parece que a cena foi com a minha cara Esforço e talento Fé que no passado o tempo Vem um reconhecimento E a porta se escancara Números subindo Para os trampos bons Saindo o ritmo fluindo Nego, a vida não para Meter marcha não é meter mala A evolução diária faz valer toda essa mala Ruas de São Paulo Acreditei no meu dom Fiz valer o ingresso do show O sucesso é uma ficção Tô curtindo a fama em slow Voando com os pés no chão Parece até atiração E olha onde a gente chegou Tô bem perto da minha missão E mais longe que cê pensou Eu criei a minha opção E esse nego tira sarro Tem vampiros e monstros num camarim E eles tão onde eu estiver E foi pisando no bar Que eu aprendi a dar valor Pra esse plástico da Nike no meu pé Eu juro que eu não tinha nada, porra E hoje eu tenho tudo o que tu quer Tudo o que tu quer pra mim ainda não é nada, porra A falta de tudo que tu tem Que vai mostrar quem você é Pra ver quem tá contigo Arremessa a maleta na lama Dentro dela o dinheiro e a fama Nessa caixa quem te engana Vai pular na poça buscando material Quem continua limpo te ama Já me senti cego Nego a norte é um mar aberto Lugar difícil de acender chama Com os amigos perto Eu vivo no modo tiro certo Tem uns que não vivem só reclamo Falsas suas roupas Parei de vestir hipocrisia Pra minha mãe vestir do de Gabana Três anos na rua Pra poder ficar um ano na mídia Pra tu me assistir toda semana Falsas suas roupas Parei de vestir hipocrisia Pra minha mãe vestir do de Gabana Três anos na rua Pra ficar um ano na mídia E tu me assistir toda semana Nada disso é caro Mas nóis fez fazer valer Espécimes raros do que as ruas sabem ser Espécies de peixes no meu gueto eu fiz chover Rimas como balas Você quer pagar pra ver Até a próxima know you